Já se esperava uma partida equilibrada e cheia de emoções frente a frente, as duas melhores formações nacionais e o João Rocha pintado a verde e branco. Uma partida muito equilibrada com os gols a surgir já na reta final da primeira metade, com os azuis e brancos a sair na frente do marcador aqui por Telmo Pinto. O Porto avaria ainda antes do intervalo de voltar a marcar, aqui Hélder Nunes a colocar 2-0 no placar. O Sporting reage e Raul Marim abre-o no livro. Arrematar e na recarga é Henrique Magalhães a fazer o 2-1. Antecipava-se uma segunda metade de grande intensidade. No reatamento o início faz-se com este tento de Hélder Nunes que coloca 3-1 no marcador. Restava à equipa leonina correr atrás do resultado. Os azuis e brancos atingem a décima falta e Ferranfón ao seu estilo aqui a fazer com classe o 3-2. Excelente o gesto técnico do jovem espanhol ao serviço da equipa verde e branca. Também de livre-direto, Hélder Nunes faz 4-2. Para Raul Marim fazer o 4-3 com este remato colocado e a saudação aos milhares de adeptos que estiveram no João Rocha incansáveis no apoio à equipa. O Sporting responde e Matias Platero faz o 4-igual. Os leões capitalizavam o esforço e mostravam que ainda havia muito para se discutir em pista. Gonçalvo Alves aqui faz 5-4 sobre o protesto leonino já que o alquista do Porto ajeitou a bola com o patim antes do remato. E a 5-20 do final, Hélder Nunes a dilatar a vantagem portista. 6-4 no marcador e os leões obrigados a dar o tudo por tudo na reta final do encontro. A equipa não baixa os braços e Tony Pérez à boca da baliza faz 6-5. Tremendo remate de Henrique Magalhães e o desvio de Tony Pérez para júbilo das bancadas da Casa das Modalidades. Já na luta contra o relógio e com menos de um minuto para jogar, Raul Marín aqui a igualar e a deixar ao rubro os adeptos verde e brancos. Seguia-se o prolongamento que arranca com este golo de Hélder Nunes. 7-6 no marcador. Reagem os leões até porque no João Rocha quem manda é a equipa verde e branca e Pedro Gil a descobrir Matias Platero para o argentino igualar de novo a partida. Tudo de pé e corações a bater forte para a segunda parte do prolongamento que arranca com este golo de Raul Marín. Um tremendo remate que sela uma enorme partida de hóquei patins com o Sporting a merecer por completo a passagem à Final Four da Taça de Portugal.